Note bem, se você pegar a doutrina da Igreja Católica, ela não te dá uma explicação universal. Ela fez alguns pontos. E é incompleta, e está sempre tendo que acrescentar alguma coisa a mais, alguma coisa a mais. Por exemplo, eu ontem mesmo estava lendo aqui no livro do Garrigou Lagrange, que é o guru máximo dos escolásticos, não era um filósofo, era um teólogo, ele dizia assim, me empresta esse livro que eu dei para você, é do Deus, sua existência. Eu vou mostrar para vocês. Lacunas imensas que existem na Igreja Católica, na doutrina da Igreja Católica. Isso quer dizer, você não é capaz de pegar qualquer fato e explicá-lo pela doutrina católica. Isso simplesmente não é possível. Opa, obrigado. Aqui, o livro Deus, sua existência e sua natureza. Olha, o que está dizendo aqui dos, vamos dizer, dos atributos de Deus. Então fala, infinitude, eternidade, etc, etc, etc. Daí ele coloca, a ausência de toda sucessão, quer dizer, não há sucessão temporal em Deus, a ausência de toda sucessão admitida pela unanimidade dos teólogos, como elemento do conceito de eternidade, é uma verdade certa, que se aproxima da fé. Mas ela não parece ser ainda um dogma da fé católica. Então, existe sucessão ou não em Deus? Bom, todos os teólogos dizem que sim, mas isso não faz parte do dogma. Então podemos continuar discutindo. Quer dizer o seguinte, nós não sabemos. Parece que sim. Parece que isso se deduz do conceito de eternidade. Mas sempre pode alguém dizer, não, mas tem isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo. Então isso continua em discussão, ninguém sabe. Para você ver, os teólogos, faz dois mil anos estão discutindo este negócio. Eles ainda não resolveram, pô. Então, quer dizer, a igreja é obrigada a dizer, olha, nós não há um dogma, não proclamam nada, não chegamos a uma conclusão. Olha, usa, olha, usa, olha. Olha, deixa eu ver. Olha. Obrigado.